Em alguns povoados atingidos pelo rompimento da barragem Algodões, o socorro às vítimas só chega através de helicóptero. Médicos, enfermeiros e assistentes sociais são transportados logo nas primeiras horas da manhã para fazerem os atendimentos. Em seguida, é feito o transporte de donativos pelos oficiais da Força Aérea Brasileira. O helicóptero, um Black Hawker de fabricação americana, carrega até duas toneladas e sete tripulantes. Estamos utilizando todos os meios, além do meio aéreo que serve também como observação, principalmente com o nosso helicóptero da Polícia Militar, o corpo de bombeiros, juntamente com a polícia, juntamente com o exército, está utilizando de todos os meios possíveis, barcos, animais, lombos de cavalo mesmo, motos, carros. Apesar da tragédia, em todos os povoados, as famílias esqueceram, pelo menos por alguns momentos, a dor da perda de parentes e amigos para ajudar quem sobreviveu à força das águas. A quantidade de água, o fluxo de água que se originou da barragem com a ruptura, foi um volume muito grande, então veio arrastando aí, se alastrando. Nas planícias ele se alastrou bastante, onde ele formava um cone, ficava mais estreito, mas aí nas planícias ele se alastrou bastante, e isso vem dificultando as buscas, a gente tem que fazer um perímetro bem maior. Então nós estamos esquadreando, vamos fazendo aqui a varredura, até certo ponto, não acho, nesse ponto passamos para o próximo. Mesmo com a experiência de militares e oficiais da FAB, a operação de resgate é perigosa. Todos correm o risco de sofrer acidentes. Essas imagens mostram um barco da equipe do Corpo de Bombeiros, que virou em meio à enxurrada. Quem tem como profissão salvar vidas, teve que ser resgatado desta vez. Segundo a polícia militar, ainda não há previsão de quando as buscas a sobreviventes vão ser encerradas. O objetivo agora é localizar duas crianças que moravam no povoado Angico Branco. Nós esperamos ainda encontrar essas duas pessoas que estão desaparecidas, ainda até com vidas.